Então, item 11, processo 48.500.4962.2011.94. Recurso administrativo interposto pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A. Enersul, em face do auto de infração nº 6.2010, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC relativos ao ano de 2009. Diretor relator, doutor Romeu, doutor José Chofino. Em 30 de julho de 2010, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, a GEPAM, lavrou o auto de infração nº 06.2010 contra a Enersul, aplicando multa de R$ 114.100,00, correspondendo a 0,01% do seu faturamento anual pela transgressão dos indicadores de continuidade DEC e FEC relativos ao ano de 2009. Em 16 de agosto de 2010, apresentou-se recurso administrativo não acatado pela GEPAM. Em 28 de fevereiro de 2011, a Enersul questionou a decisão final da Agência Estadual, sustentando em síntese o seguinte. Ocorreram fatos alheio ao seu controle e a condições especiais de densidade populacional, clima, fauna e flora e houve um blackout de proporção nacional em 10 de novembro de 2009. Continua alegando a Enersul que, com isso, a recorrente teria detalhado todos os conjuntos com indicadores violados por ocorrência não gerenciáveis. E a GEPAM, por delegação, vincula-se à determinação da ANEL, mas não cumpriu o ofício circular 44-2010, que tratou da interrupção no fornecimento de energia elétrica de 10 de novembro de 2009 e estipulou que as interrupções poderiam ser expurgadas dos indicadores de qualidade das distribuidoras atingidas. Em 3 de outubro de 2011, o processo foi amedistribuído. A SFE, mediante nota técnica de 11 de maio de 2012, recomendou o provimento parcial do recurso com a exclusão da interrupção do dia 10 de novembro de 2009, da apuração dos indicadores de qualidade da ICFEC e a aplicação de outro valor a título de compensação pela transgressão dos indicadores individuais de ICFIC, considerando a impropriedade da GEPAM de deduzir do valor da multa o montante total das compensações de 2009, independente do conjunto transgressor. Assim, a SFE apurou o valor correto da multa, que foi de R$ 244.129,00, já considerados os valores pagos aos consumidores. Em 4 de junho de 2012, por meio do parecer 310, a Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso na forma apontada pela SFE e pela intimação da recorrente para apresentar alegações por se vislumbrar a possibilidade de agravamento do valor da multa. Devidamente intimada, a ENERSU manifestou-se em 16 de julho de 2012, informando que já havia exposto todos os seus elementos de convicção nas manifestações enviadas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 310 de 2012, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para recalcular o valor da multa, expurgando o evento ocorrido no dia 10 de 11 de 2009, e de ofício pelo recálculo do desconto relativo às compensações pagas a título de transgressão dos indicadores de DIC e FIC, a fim de que se levem em consideração apenas as unidades consumidoras integrantes do conjunto violado. Então, trata-se de fiscalização dos indicadores de qualidade de 2009, na área de concessão da ENERSU, em que a AGPAM demonstrou a infração, seu enquadramento e o amparo normativo para a aplicação da multa, mas deixou de computar os expurgos decorrentes do breakout ocorrido em 10 de novembro de 2009, e também apurou erro nas compensações do DIC e FIC. No mérito, a recorrente defende que enfrenta dificuldades em face dos aspectos regionais climáticos e supostos aspectos diferenças de sua área de concessão. Nesse ponto, cabe aplicar a regulamento de forma isonômica e todas as suas peculiaridades sustentadas pela recorrente já foram observadas quando da definição dos limites. estipulados após interações com a própria recorrente. Contudo, há margem para considerar o acentuado a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 10 de novembro de 2009, conforme a própria ANEL definiu em precedentes e orientou que seja esse o procedimento padrão de expulgo, quando devidamente comprovados os seus efeitos. Por outro lado, isso não significa uma redução do valor da multa aplicada pela GEPAM, considerando, conforme dito, que ocorreu erro nas compensações dos DIC e FIC. Em face da desconsideração da ocorrência, a SFE considerou o seguinte duração média das indisponibilidades para apuração do valor da multa. No caso, R$ 359.368. Isso aí está demonstrado o que foi afetado lá em Nersul. Além disso, consideraram-se os valores de compensação por conjunto de valores de R$ 115.238,94 pela transgressão dos indicadores de DIC e FIC no ano 2009. Em suma, sob a alegação de que houve interrupções provenientes dos fatos externos e não gerenciáveis, só acolho os expurgos na apuração dos conjuntos violados pela exceção do citado blackout de efeitos nacionais, aquele de novembro de 2009. Assim, a multa deve ser fixada em R$ 244.129,69, cabendo destacar que foi aberto o contraditório em função do aumento do valor da multa após a autuação. Faço o dispositivo, então, de acordo com o exposto. Mas, considerando que consta do processo, voto por Conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, a Nersul, em face do alto de infração número 06-2010, lavrado pela AGPAM, pela consideração da interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 10 de novembro de 2009, retificar o valor das compensações pela transgressão dos indicadores individuais de que fique, e fixar o valor da multa em R$ 244.129,69, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. E aí, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O projeto decidiu por Conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Nersul, em face do alto de infração 06-2010, lavrado pela AGPAM, Estadual de Regulação do Estado de Mato Grosso do Sul, pela consideração da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 10 de novembro de 2009, retificar o valor das compensações pelas transgressões dos indicadores individuais de que fique, que fique a R$ 244.126,69. Antes de passar para o próximo, isso é o caso Celeste, que chegaram dois e meio de especialistas em escritura e em terreno. Diz que se a Celeste, do jeito que, dependendo da maneira que eu escrever, se a Celeste quiser, pode demorar um ano. Ela não tem prazo para assinar a escritura. Então é bom dizer que, assim que comprovar que entregou, a escritura está disponível, que começa a contar o prazo. Aliás, eu não sabia, mas o item 42 do meu voto já diz isso, que essa escritura conta-se com a Celeste, que já é um bom tempo. E está no item 42, e não tem resposta da empresa. Mas é só fazer isso. Não é quando ela assinar, né? É quando tiver disponível condições de ser assinada. Pelo que falou, você já entregou, já pronto, só para ela assinar, para escriturar, está atendido, né? Você estaria atendido. Eu não sabia disso. Está perfeito. Fica a correção. Depois não volta a gente de ajuste.